Vamos consertar esse micro-onda, certo gente? Mas para primeiro consertar, vamos limpar ele para poder não ficar sujando e estragando mais, certo gente? E vamos começar a ser bem profissional agora, beleza? Eu vou mostrar tudo aquilo que eu faço. Então vamos limpar primeiro, beleza? Após a limpeza, então, nós vamos consertar, tá certo? É o micro-onda do cliente. Então aqui eu estou usando o alvejante e o sabão em líquido, certo gente? Para dar uma super limpada, que está muito encardida, certo gente? Eu já andei já esfregando um pouco e agora vou terminar para vocês verem. E aí nós vamos consertar ele, mas antes de consertar, certo? Temos que dar uma limpada nele, gente, porque os equipamentos chegam muito sujos. E a gente acaba sujando mais, porque vai pegando nele, né? Quer dizer, a pessoa traz ele arranhado, ele sai mais arranhado ainda e mais feio. Então, quem vai começar o seu trabalho aí, que eu faço esse canal para quem quer começar uma oficina e ganhar alguns caraminguais para sair do sufoco e sair do desemprego, certo gente? Que temos muito desemprego aí no Brasil, certo? Então esse canal você pode escolher panela, você pode escolher micro-onda para começar, você pode começar com ferramenta, você pode começar com ventilador, você pode começar com panelas de pressão, certo gente? Beleza? Agora, esse micro-onda aqui acabou de chegar agora, certo gente? Acabou de chegar. Então primeiro eu vou limpar ele, bonitinho, beleza? Aí depois nós vamos abrir ele e ver porque que não funciona, beleza? Mas eu faço questão de mostrar para vocês aqui, ó, conforme eu estou fazendo para ele ficar da cor legal e ficar sem gordura e sem nada, certo gente? Ó, aqui que é o mais difícil, certo? Aqui vocês vão ter que pegar uma palha de aço para poder passar nesse escurinho aqui, ó. Aí é mais difícil, né, ó. Também dá para dar uma limpada boa aí também, certo? Ó lá. Beleza? Então vamos passando aí, passo a passo. Eu vou mostrar para vocês aqui o conserto, como que eu faço para ganhar a freguesia, né gente? Que a gente tem que fazer tudo para ganhar a freguesia, certo? Você que está começando, já começa de uma maneira bem legal, aprendendo com o Marcos Mestre. Vamos lá então. Vamos consertar esse micro-onda, certo gente? Mas para primeiro consertar, vamos limpar ele para poder não ficar sujando e estragando mais, certo gente? E vamos começar a ser bem profissional agora, beleza? Eu vou mostrar tudo aquilo que eu faço. Então vamos limpar primeiro, beleza? Após a limpeza então, nós vamos consertar, tá certo? É o micro-onda do cliente. Então aqui eu estou usando o alvejante e o sabão em líquido. Certo gente? Para dar uma super limpada, que está muito encardida. Certo gente? Eu já andei já esfregando um pouco. E agora vou terminar para vocês verem. E aí nós vamos consertar ele. Mas antes de consertar, certo? Temos que dar uma limpada nele, gente. Porque os equipamentos chegam muito sujos. E a gente acaba sujando mais. Porque vai pegando nele, né? Quer dizer, a pessoa traz ele arranhado, ele sai mais arranhado ainda e mais feio. Então, quem vai começar seu trabalho aí, que eu faço esse canal para quem quer começar uma oficina e ganhar alguns caramingoais para sair do sufoco e sair do desemprego, certo gente? Que temos muito desemprego aí no Brasil. Certo? Então esse canal você pode escolher panela, você pode escolher micro-onda para começar, você pode começar com ferramenta. Você pode começar com ventilador, você pode começar com panelas de pressão. Certo gente? Beleza? Agora, esse micro-onda aqui acabou de chegar agora. Certo gente? Para ele chegar. Então primeiro eu vou limpar ele. Bonitinho. Beleza? Aí depois nós vamos abrir ele e ver porque que não funciona. Beleza? Mas eu faço questão de mostrar para vocês aqui, ó. Conforme eu estou fazendo para ele ficar da cor legal e ficar sem gordura e sem nada. Certo gente? Aqui que é o mais difícil, certo? Aqui vocês vão ter que pegar uma palha de aço para poder passar nesse escurinho aqui, ó. Aí é mais difícil, né? Também dá para dar uma limpada boa aí também, certo? Olha lá. Beleza? Então vamos passando aí, passo a passo. E eu vou mostrar para vocês aqui o conserto, como que eu faço para ganhar a freguesia, né gente? Que a gente tem que fazer tudo para ganhar a freguesia, certo? Você que está começando, já começa de uma maneira bem legal, aprendendo com o Marcos Mestre, certo? Já tive mais de 20 oficinas, mais de 20 oficinas na minha vida. Papai, mamãe, vovô, titio, todo mundo teve sua oficina, certo? Hoje só quem trabalha no ramo agora é eu e meu irmão, mestre Valdir, que está lá no Jardim Coronel, em Itanhaém, lá perto do cemitério. Chegou lá no cemitério, vocês vão encontrar Nenê Conserto, né? Lá perto do cemitério de Jardim Coronel. Tem uma banca lá, Nenê Conserto, beleza? É eu e meu irmão, só que estamos no ramo. Agora vamos passar uma água limpa, certo gente? Ó, água limpa, certo? Carioca, né? Como se diz o outro, né? Mas, ó, tá bom, né? Ó, passar uma água limpa, realmente para tirar o sabão, certo? Certo, né? Eu sei que vocês vão fazer melhor do que eu, mas, eu estou em cima da bancada, né? Agora vamos vir para cá. Bom dia, meu irmão. Bom dia, irmão. Você conserta a panela também? Opa, com certeza. Então, só trazer. Eu tenho uma lá, panela de pressão, não sei se é a tampa, não sei se... Tem que trazer a tampa e a panela. É? É, trazer a panela e a tampa, né? Você fica aberto aqui até que horas? Sete horas da noite. Eu arrumo para você na hora, traz aí. Tá, beleza. Eu vou em casa, que eu vou ter que vir pegar um negócio aqui, que eu comprei onde a menina não se viu, ela falou que não sai e tá. Eu vou vir atrás, então. Vou trazer que eu arrumo para você na hora aí. Três, quatro horas. Traz aí que eu arrumo na hora, você vai fazer seu feijão hoje mesmo. Tá bom aí, hein? Que é ruim desse cinco anéis de pressão, irmão? Mas não, me traz aí, arrumo na hora. Tá bom, irmãozão. Tá bom, irmãozão? Traz aí, eu colo baratinho para você, tá bom? Obrigado. Nada. Então, gente, beleza? Aqui por dentro também precisa de uma limpezinha. Pulo do Marcão, o canal número 1, Marcos Mestre, beleza? Vamos pôr aqui. Beleza? E obrigado. Conheça o Pulo do Marcão. Panqueou! Camão! Good night! Obrigado! Bye, bye! Até a próxima! Obrigado!